Selma, tem novidade aí para quem paga a prestação da casa própria, não é isso? Isso, Renata. Olha, os financiamentos habitacionais poderão ser suspensos agora por até 120 dias. Isso significa quatro meses de folga aí no orçamento familiar durante essa crise. A suspensão anterior era de 90 dias e as pessoas físicas que já pediram pausa no contrato terão aí essa ampliação automaticamente. Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Bom trabalho.